E aí galera, Luque Dom chegando com mais uma música Mais uma música inédita aqui no canal E mais uma música de minha autoria Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem Vamos lá! Ele chega lá na festa e bota todos pra dançar Ele chega lá na festa e todo mundo quer animar Ele chega lá na festa e bota todos pra dançar Ele chega lá na festa e todo mundo quer animar É o Luque Dom, é o forró do Luque Dom Vai tocando, vai cantando e a galera acha bom É o Luque Dom, é o forró do Luque Dom Vai tocando, vai cantando e a galera acha bom Ele chega lá na festa e bota todos pra dançar Ele chega lá na festa e todo mundo quer animar Ele chega lá na festa e bota todos pra dançar Ele chega lá na festa e todo mundo quer animar É o Luque Dom, é o forró do Luque Dom Vai tocando, vai cantando e a galera acha bom É o Luque Dom, é o forró do Luque Dom Vai tocando, vai cantando e a galera acha bom Ele chega lá na festa e bota todos pra dançar